... Jesus, para transmitir a seladora que ainda vai nisso, a primeira semana, a primeira novena, quer dizer, melhor dizer, inclusive, para que assim tenhamos a sua instalação até o retorno da coroa. Paulo, nesse momento, para isso é de subir para a escala da coroa e, em seguida, entregar a primeira seladora, por causa da rainha, que fará essa determinação, aliás, essa animação desta primeira semana na Igreja de Máquinas. Está presente também no nosso mar, não é isso? É isso? É esse mar? O nosso mar que está presente também, não é? Zimar. Não? Zimar. Isso. Eu queria que vocês tivessem presente, porque a história de muitos anos de tradição é das famílias da história... Não é isso? É da história de filhas, filha, né, das famílias tradicionais, que celebram o outro, no nosso espírito de corça ao chá, né? Ela sempre tratava, não é? Só para que vocês tivessem tudo bem presente, pode ficar com o nosso princípio, tudo do lado, com o distanciamento, né? Seja bem-vindo, viu? A história, aqui conosco, representa a memória viva da tradição da fé do nosso povo, do nosso padre. E quando o padre vai tirar os seus parâmetros para se formar no Zé Amor e peregrino, vamos cantar o universo e a história da coroa, vamos estar de pé. E quando o padre vai tirar os seus parâmetros para se formar no Zé Amor e peregrino, vamos cantar o universo 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 e peregrino.